Fala turma, sabe onde é que eu tô hoje? Bom, olha só os pezinhos ali Olha só, estou aqui com as sobrinhas Mas ainda não estou, não estamos em São Luís do Maranhão Que é pra onde estamos indo, que é o nosso destino Demos uma paradinha aqui em Belém Belém do Pará, final do dia Vamos fazer um sobrevoo aqui rapidamente Quem conhece Belém vai reconhecer o local onde estamos Quem não conhece, vai conhecer agora A gente está aqui no Forte Pessoal do lado esquerdo embaixo tem um monte de canhões ali Tá vendo? Perto do rio E aqui é o centro, né? É o centro comercial de Belém, na verdade é o Veiro Peso Mais ali na frente E isso aqui é o Forte Meu sogro aí, o Barral Trabalhou bastante aqui, né Barral? E olha só Muito bonito aqui de cima Que lugar fantástico Olha só Com certeza está forte Olha como é que está ali Água batendo no barco Com certeza está bem louco Esse tipo de voo aqui pra mim é novidade, né? O barco da Marinha aqui embaixo Olha só que coisa louca Muito show, muito show Olha aí Bom, então vamos pra frente Pera aí, vamos ver onde é que eu estou Isso aqui é Belém Hoje estamos aqui no final do dia Horário de pico E é o horário que o sol já está se pondo Então a imagem fica Não tem reflexo de sol Não tem nada Então fica legal Olha só Vamos pra frente Vamos pra frente Que lugar fantástico, hein, pessoal? Olha a quantidade de canhões ali no chão Bastante visitantes hoje, hein? Muito louco Bom, eu estou voando aqui com o Phantom 3 Advanced Primeira vez que ele está voando fora de Roraima E eu também Olha só, olha a garça voando aqui embaixo Passou Bom, aqui é uma área que tem muita garça e muito urubu, né? Então O voo tem que ser com bastante cautela Olha só Olha só a quantidade de barcos aqui, pessoal Olha aí Muito interessante Muito louco mesmo, né? É uma cidade bem bonita, olha aí Bastante prédios Pessoal do Sul, Sudeste Acha que só tem mato aqui, mas Não é bem isso não, pessoal Olha aí Que lugarzinho bonito E aqui, olha No centro da tela Essas Essas Lonas brancas É chamado de ver o peso, né? O pessoal vende de tudo aqui De comidas A ervas Tem de tudo Olha só, olha só Muito louco aqui Estou perdendo o sinal Não sei porquê Eu acho que hoje o dia não está muito bem para Para voo Mas Olha que coisa linda Que coisa fantástica, pessoal Olha aí Interessante, né? Isto é Belém Vamos lá Dei uma travada aqui na imagem Mas É isso aí Muito bonito, cara Muito, muito bonito Gostei Gostei de Belém Já tinha vindo aqui Em alguns anos atrás 2008 Se eu não me engano E É fantástico Muito show Olha aí O barquinho aqui Olha só Muito show, hein, galerinha? Olha só Que imagem Fantástica Bom, vamos lá então Vamos retornar Que coisa louca Olha só Estou fascinado Olha aí Acenderam as luzes Acho que as luzes aqui Não estavam ligadas não, né? Quando a gente saiu daqui É, eu acho que não Então vamos lá Vamos para frente Eu estou achando que vai chover Olha lá em cima os urubus Que eu falei É aqui Urubu e Garça É que não falta E Às vezes Esse barco ali também Você pode entrar Pode visitar Aliás O navio ali da Da marinha Se eu não me engano É uma fragata Não sei Então é isso Vamos pousar Fizemos aqui um vouzinho Em Belém Antes de chegar Na nossa cidade Que vai ser São Luís do Maranhão É para lá Que estamos indo Mas Paramos em Belém Para fazer um voo O bíblio parou aqui Perguntou o que estava acontecendo E lá se vai Bom, então é isso aí pessoal Se gostou Peraí 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 Mas O Vamos passar mais um bêbado aqui Vamos lá Vamos lá Beleza Chegando todo mundo aqui A cunhada Elane A esposa ali tirando uma foto Então é isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau